Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, vocês que pedem tanto para conhecê-lo, pois aqui está ele, Angelo Mazei, meu maridão, e ele veio aqui para ensinar para nós uma receita deliciosa, típica italiana. O que você vai preparar? Olá, bom dia a todos, e hoje eu vou cozinhar para vocês uma receita típica do centro da Itália, do Lazio. Essa pasta, se chama pasta amatriciana, nasce na região de Amatricia, que é uma cidade do Lazio, onde tem como especialidade um pecorino de Amatricia, e guanciale, depois vou explicar para vocês o que é, e a gente até usa tomate. Vamos lá. Então, se vocês no final do vídeo gostarem, deixem uma curtidinha aí para nós, que isso ajuda muito na divulgação do canal, e se vocês quiserem outros vídeos desse tipo, receitas aqui com o Masterchef, é só me dizer aí nos comentários que a gente vai preparar outros para vocês, ok? Então vamos lá, vamos aprender essa receita agora. Olá, vamos começar. Como primeira coisa, esqueço que está escrito aqui, esse foi um presente de amigos, não sou Masterchef não, né? Mas vamos começar com essa receita. Essa receita é muito básica. Nós temos o guanciale. O que é guanciale? O guanciale é a parte da bochecha e do pescoço do porco. É muita diferença com panceta. Panceta é parte da barriga. O sabor é diferente, é diferente também a maturação. A panceta tem uma maturação que é de 20 dias, um mês, depois da preparação. O guanciale tem uma preparação com alecrim, sálvia, às vezes alho, e vai levar até 90 dias de maturação. Não é muito fácil de encontrar até aqui no norte da Itália, no sul da Itália, no centro da Itália, é mais comum. Usando também guanciale já cortadinho, em cubinhos, que, como disse aqui no norte da Itália, é muito difícil encontrar guanciale. É muito mais fácil encontrar panceta. Quando se encontra guanciale, ele já está em cubinhos. No centro da Itália e no sul da Itália, é muito mais fácil encontrar o pedaço de guanciale. Nesse caso, pode fatiar até em cubinhos. O segundo ingrediente muito importante é o pecorino. Pecorino é um queijo. Claro, queijo, pecorino, é um queijo de ovelha. É um queijo típico do centro da Itália. O terceiro ingrediente, que é muito importante, é o tomate. Nesse caso, a gente está usando um tomate do sul da Itália, se chama Samarsano. Outro ingrediente é essa pimenta. Uma pimenta calabresa seca. E eu estou acostumado em levar dois ou três. Vamos começar com a preparação. Vamos começar usando uma panela antiaderente. E nessa panela, vamos jogar direitinho o nosso guanciale. Como você está vendo, não tem azeite. Vamos ligar a folga. Baixinha. Por que não tem azeite? Porque a gordura mesmo do guanciale derrete. E forma como um óleo. E esse óleo gorduroso vai ser a base de todo o resto da receita. Você está vendo que está formando aqui, já, o óleo. Com um pouco baixinho. Agora, vamos pensar no tomate, né? A gente tem que amassar um pouquinho. Por enquanto, ela está fritando. Vamos começar a ligar a água. Então, a água é salgada na hora que está fervendo. Não faz isso antes. Quando a água começa a ferver, vai salgar a água. Por enquanto, aqui, ó, viu? O nosso guanciale. Sem usar nada de mais. E esse é o óleo do guanciale. Agora, qual é o ponto certo do guanciale? Isso depende muito do gosto. Tem pessoas que gostam do guanciale mais crocante. Outras pessoas que gostam um pouco mais molinho. Eu estou um pouco no meio, ó. Então, daqui a pouquinho, eu vou tirar do prato, da panela. Estamos chegando no ponto que eu, pessoalmente, gosto mais. Mas vamos poupar esse óleo. Porque esse é o óleo que vamos usar para cozinhar o resto. O nosso óleo aqui. Vamos colocar o nosso tomate. Acho que não amassei bem. Vamos amassar um pouco melhor. Foi isso? E vamos juntar a nossa pimenta. Essa pimenta não vai ficar dentro do prato. Antes de acabar, vamos tirar. Mas eu vou te mostrar. O fogo está sempre baixo, né? Nada de fogo alto. Na cozinha, a gente não precisa correr. Apesar que o guanciale seja já salgado, eu vou botar uma pontinha de sal. A matriz é uma das cidades que foi atingida para o terremoto, mais que um ano atrás, né? Destruiu quase tudo. Essa receita que eu estou fazendo para você, essa é a receita original. Quando você entra nessa cidade, toma a placa onde tem escrito justamente essa receita original. Falamos de quantidade, eu usei aqui mais ou menos 100 gramas de guanciale, uma lata de tomate, são mais ou menos 4 tomates, e usei mais ou menos 25 gramas de pecorino por cada pessoa. Nós hoje vamos comer em 3, então eu botei 75 gramas. Agora vamos deixar o nosso guanciale, porque o sabor tem que se misturar um pouco. Vamos deixar secar ainda um pouquinho, e logo depois vamos tirar aquela pimenta calabresa que eu botei. Bom, chegou a hora de tirar o nosso 3 amiguinhos, 3 amiguinhos quentes. Pronto, eu acho que estamos no ponto para ter um molho que vai se casar bem com essa massa. Vamos desligar. Agora vamos botar o sal na água. Sal grosso, né amor? Sal grosso, claro. Uma mexidinha. Nesse caso vamos usar espaguete. Eu faço uma dose mais ou menos de 80 gramas cada um. Pode até ser mais se você gostar da massa. Na verdade a massa mais usada, utilizada para a matriciana, é o bucatini, que é uma massa um pouco maior com furinho no centro. Mas pode até usar espaguete, mas pode até usar espaguete, acho que está bom. Eu gosto de toda a massa, mas essa aqui pode ser indicada por isso. Olha só, eu vi um crime muito grande lá no Brasil, uma vez. Para pessoas que cortavam a massa, não sei porque todo esse sadismo contra a massa, a massa não é para ser cortada não. Então a massa tem que acompanhar delicatamente dentro da água, esperar que ela vai cozinhar devagar, devagarzinho, daqui a pouquinho vamos dar uma mexidinha, o tempo necessário dessa massa é mais ou menos entre oito ou nove minutos. Esse tipo de prato pede vinho tinto. A gente mora numa região de vinhos, o Piemonte tem vinhos muito bons, vinhos tintos, deliciosos. Desta vez, em vez de beber um vinho dessa região, eu escolhi um vinho do sul da Itália, esse é um Malianico, é um Malianico do Sânio, região perto de Nápoli, Benevento. É um vinho que tem um corpo muito forte e que casa muito bem com essa temperatura que temos fora é com o calor desse prato, né? Bom, vamos ver o ponto da massa, ainda não está pronta, mas está quase pronta. Lembre-se que a massa na Itália se come al dente, significa que deve ter uma consistência, tem que se sentir no dente mesmo a massa. Hoje estamos cozinhando esse prato que é típico da tradição italiana e é feito com ingredientes que são típicos daqui. Mas eu sei muito bem qual é a dificuldade de cozinhar o mesmo prato, tentar de reproduzir o mesmo prato fora do país. Tantas vezes os meus amigos lá no Brasil, quando eu estive lá, me pediram de cozinhar comida italiana. É muito difícil na verdade, não porque é difícil a comida italiana, mas porque é difícil encontrar os ingredientes. Eu já fiz versões diferentes dos mesmos pratos. Então, é muito difícil encontrar o pecorino lá no Brasil, se você encontra custa pra caramba. Mas, pode tentar usar aquele parmesão fresco, aquele geralado, eu vou ser alado. Não tem guanciale, com certeza não tem panceta também. Então, pode usar o bacon, mas que não seja defumado. Pode tentar. Claro, a receita não vai ser mais a receita original, vai ser uma receita um pouco diferente. Mesma coisa, não compra aquela massa com ovo. Aquela massa com ovo nunca fica al dente. Gasta um pouco mais, mas compra uma massa que não seja com ovo. Realmente, eu encontrei tantas vezes a barila. Aqui é uma massa muito comum, mas no Brasil já é o máximo que eu encontrei. Então, compra essa. Às vezes, se encontra até por pouco. Eu já comprei várias vezes uma guanabara com ofertas assim. Então, é uma fila de amada na guanabara. Mas, pela pasta valia a pena fazer a fila, né? O tomate também. Pelado. Pelado se encontra muito fácil. Se encontra no hortifruti, se encontra no supermercado. Se encontra muito fácil. Então, atenção com os ingredientes. A massa está pronta. A massa está pronta. A massa está pronta. A massa está pronta. Vamos misturar. E ainda não acabou, né? Agora é hora do pecorino. Bastante pecorino. Vamos dar um sabor nessa massa. E o calor mesmo é uma massa que derrete um pouco o queijo, né? Bastante pecorino. A única pena do vídeo é que você não pode sentir o cheirinho bom que está chegando aqui no meu nariz. Essa massa vai ser uma delícia, filho. O fogo está desligado, né? Vamos lá. Agora vamos fazer o prato. Um pouco. Vamos lá. O nosso prato está pronto. Vamos lá para vocês. Esse prato maravilhoso. Chin Chin. Bon appetito. Bon appetito. Bon appetito. Vamos lá. Vamos lá. Este é o meu primeiro vídeo, né? Estou muito emocionado. Essa é a parte do Brinji, vamos repetir quantas vezes, não é? Que é o Peppa, não é? Fala, Nicolá!